Notícia bombástica, contratação de zagueiro faz Paulo Turra pular de alegria na Vila Belmiro. Olá, torcedores apaixonados pelo Santos! Temos uma notícia incrível para compartilhar com vocês hoje. Preparem-se para uma revelação que vai abalar as estruturas do futebol brasileiro e deixar todos vocês extremamente ansiosos. Mas antes, queremos pedir um favor especial a vocês. Se ainda não são inscritos em nosso canal, inscrevam-se agora mesmo e ativem as notificações para não perderem nenhum detalhe sobre essa notícia bombástica que está por vir. Acreditamos que isso pode mudar tudo, e vocês não vão querer ficar de fora. Como todos sabem, o Santos não vem apresentando o desempenho esperado nas últimas partidas, e nossa diretoria está agindo com pressa para mudar essa situação. Após a goleada sofrida para o São Paulo, estamos determinados a reverter essa situação e alcançar um lugar de destaque no Campeonato Brasileiro. E agora vem a parte mais intrigante, uma contratação. Isso mesmo, o Peixe fechou um acordo sensacional, e o nosso técnico Paulo Turra está pulando de alegria na Vila Belmiro. Mas quem será esse novo jogador que vai reforçar nosso elenco e trazer esperança para a torcida? Ah, não podemos contar agora, vamos deixar vocês com água na boca e criar um suspense irresistível. Sabemos que o Santos precisa fortalecer sua defesa, principalmente após as saídas de Eduardo Bauerman e Maicon. E é exatamente nessa posição que estamos focados em trazer um verdadeiro craque para fazer parte do nosso time. Um nome que está sendo comentado com muita força nos bastidores é o de João Basso, do Aroca. Ele já acertou a chegada na Vila Belmiro e pode ser a resposta que estávamos esperando para solucionar nossos problemas defensivos. João Basso, um zagueiro de 26 anos, tem se destacado muito e despertado o interesse de diversos clubes. O jogador possui contrato até junho de 2024, mas tudo indica que ele estará vestindo a camisa do Alvinegro praiano muito em breve. E aqui vai um segredo, a expectativa é que sua chegada seja oficializada até a próxima quarta-feira, dia 19. Acreditem, o Cruzeiro também tentou contratá-lo, mas teve sua proposta recusada pelo Aroca. E agora ele pode ser nosso. Imaginem só, um talento promissor como João Basso reforçando nossa defesa e mostrando todo o seu potencial na Vila Belmiro. Será algo realmente grandioso. Chegamos ao final do nosso vídeo, mas antes de nos despedirmos, queremos ouvir a opinião de vocês. O que acham dessa contratação? Será que João Basso é o jogador que vai fazer a diferença em nosso time? Deixem seus comentários abaixo e compartilhem suas expectativas. E não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal e ativarem as notificações pra não perderem nenhum detalhe sobre essa notícia bombástica que está por vir. Afinal, vocês não vão querer ficar de fora dessa revolução no Santos, não é mesmo? Um abraço a todos os torcedores santistas e até o próximo vídeo.